O que você vai querer, algum quente, ou frio, café, bebida? O que você vai querer, porque a vida é muito curta para ser lento. Parece que você gosta de ser o centro das atenções. O que é que tu não entendeu quando eu mandei tu calar a boca, porra? Vai ser a primeira vez. Pode passar a cadeira. Devagar. Você tá se atrapalhando nas palavras aí. Como eu vou colocar a mão no bolso se tô com os braços levantados? Ou eu boto as mãos pro alto, ou eu pego minha carteira. É um ou outro. Tu acha que vai se safar dessa dando uma de engraçadinho? Quer saber quem morre primeiro? Gente comédia que nem tu. A carteira com Zedinho. Passa. Como que tu ainda tá vivo? Nunca essa merda de novo? Nunca aprendeu a ficar de olho na concorrência, não é? Já vi muita gente que nem tu. Geral morreu porque eu perdi a paciência. Ah, tá bom. Cê tá de caô. Mó pilha errada. Já tive treta com a Maelstron e a Arasaka. Quem tu acha que é perto delas? Tu vai morrer antes mesmo de puxar o gatilho. Caralho. Mete o Delta. Faz séculos que ninguém vem aqui, agora é isso? Cadê a Rua 6, quando a gente precisa deles? Ainda bem que cê tava aqui. Pode pedir o que quiser. É por conta da casa. Quero um goró. O que cê vai querer? Algum quente? Ou frio? Café? Bebida? E aí E aí